Gente, hoje vamos encontrar a professora do Scary Teacher no Roblox, então me ajudem fazendo esses desafios 1. Deixem o like 2. Comentem Roblox 3. Se inscrevam no canal e ativem o sininho Gente, eu tô muito, muito, muito viciada no jogo da Scary Teacher 3D Eu fico jogando esse jogo aqui no meu computador o dia todo É muito legal o jogo da professora, porque dá pra invadir a casa dela e fazer várias trollagens com ela Isso é muito legal, muito divertido mesmo Olha só, então gente, vamos fazer uma coisa? Vamos aproveitar que a gente tá de férias, ó Eu tô sozinha na minha casa, não tem ninguém aqui, ninguém, 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 ninguém E eu quero gastar todo o meu dinheiro que eu tenho aqui no Adopt Me, que é 1.200 moedinhas Eu quero gastar com um brinquedo novo Então, eu quero muito ir na loja de brinquedos do Adopt Me Sabe por quê, pessoal? Porque olha só o que eu acabei de ler aqui no meu computador Me falaram que vai começar a vender uma boneca da professora Mistê lá na loja de brinquedos do Adopt Me Eu quero muito comprar essa boneca da Mistê, será que é legal? Eu espero que sim, mas eu espero que ela não fale, que ela não faça nada, né? Porque a professora é muito chata Eu só quero ter a boneca porque eu gosto muito mesmo do jogo Então, vamos pra lá Vou aproveitar que eu tô sozinha E eu vou pegar aqui um veículo Eu vou usar o meu novo caminhão de sorvete Porque eu também sou muito fã do Ice Scream Aí seria muito legal se o Ice Scream aparecesse no Adopt Me um dia, tá? Vamos pra loja de brinquedos Que eu quero muito pra mim essa Mistê aí que tá vendendo Se é que tá vendendo mesmo, né? A gente vai ver se é verdade ou se não é Não sei, vamos ver Tô chegando aqui E oi Tudo bem, moço? Fiquei sabendo que tá vendendo a boneca da Mistê aqui na loja É verdade? Ah, você tá bom De me falar que é verdade Então, onde ela tá? Ela tá lá em cima? É Então, eu vou procurar, moço Muito obrigada, viu? Não Ai, ela tá em cima Então, vamos E olha só Ai Olha só a boneca da Mistê Gente, essa Mistê tá um pouco diferente E calma, deixa eu te pegar Deixa eu te pegar Ai, ela me pegou, gente A boneca da Mistê tá viva Sim, peguei, peguei A mão não me joga na água Que a Mistê tá andando de patinho junto comigo Mistê, me solta Eu fui pra comprar a sua boneca Eu não sabia que era você de verdade Sou eu mesmo É você de verdade, Mistê Você foi encontrada no Adopt Me Sim Eu tava lá no jogo Eu saí dele Vim pra cá no Adoptes Ah, pra onde que você veio? Do Adoptes Entendi Nossa, essa Mistê tá um pouco estranha, né, gente? A roupa roxa de baixo tá igual E o cabelo também Eu só sei que é a Mistê por causa do nome Mistê Porque senão eu não ia saber, não Ela é louca, fica andando de patinho Entendeu, hein, Mistê? Mas você é minha boneca Você tem que ficar pequena pra eu cuidar de você Cadê você? Onde que você foi parar? Isso não é possível Ah, é possível sim Quero você ficando pequena Porque você que é minha boneca Você vai ficar pequena E eu vou ficar grande, hein? Oh, meu Deus do céu Fiquei pequena Cadê você, Mistê? É... É... Mistê, cadê... Eu tô aqui Ai, ela ficou pequena E mudou de voz Para, Jesus, patinho Deixa eu te pegar Volta aqui Ai, gente Eu que tô parecendo a Mistê Correndo atrás das pessoas Não ela que é Volta aqui Eu vou te pegar Ai, que chata que você é Por que você não ficou dentro do seu jogo, então? Eu não sabia que era de verdade, você Você me chamou de chata Chata é você É por isso que eu vou invadir a sua casa agora Eu vou fazer um monte de trollagem Porque eu já descobri que a sua casa tá aqui também Eu vou, gente Eu vou na casa da Mistê aqui do Adopt Vou fazer um monte de trollagem Opa, meu Adopt me até bugou De tão nervoso O jogo quebrou O jogo quebrou Ai, 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 ai É só entrar no portal de novo Espero que ela não entre Porque eu vou invadir a casa dela Eu vou invadir a casa dela Eu invadir a minha casa A minha casa da professora aqui do Adopt O time tá igualzinho do jogo Sai da minha casa Tem a coleção de Natal Tem a piscina Eu vou invadir a piscina dela Eu tô nadando na piscina Você comprou uma nova casa, sua chata Você trocou a de casa? Eu droguei Troquei a porta Eu quero entrar Eu vou entrar e a minha Não, senhora Sai da minha casa, Mistê Sai da minha casa Não dá Não dá pra entrar, não? Não Que bom Entrei Não, é minha casa Nossa, festa Vamos dançar Ah, pode dançar Quero ver a Mistê dançando Vamos jantar Jantar Vamos jantar Vamos dançar junto com a Mistê Yubi, quem é que dança melhor, gente? Eu ou a professora do Scary Teacher 3D Que que é isso? Vamos acampar Vamos acampar Mistê, eu duvido que você entra no meu carro do sorveteiro Do Ice Scream Eu duvido que você entra no meu carro super milionário poderosíssimo Vamos, vamos comigo Pô acampamento Não Não, era pra você ir no meu carro Você é minha boneca Ai meu Deus Meu Deus, eu não sabia disso E agora, onde que é o acampamento? Eu não sei Então Você sabe? Nossa, eu tô indo Ahn, vamos procurar o acampamento Será que a Mistê vai estar lá no acampamento? Vamos seguir o caminho aqui Eu não sei onde que é Eu vou de bicicleta Eu vou de bicicleta Onde que você tá? Eu tô... Eu tô... Ai meu Deus Eu cheguei Cadê você, hein, professora? Eu prendi na ponte Ah, é Porque você é tão malvada Que tudo que você faz dá errado Você ficou presa Lá, 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 lá Ai, eu vou sair já Eu vou chegar aqui no Você ficou presa Lá, 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 lá Onde que fica o acampamento? Ali, tá chegando É, ai, que chique Ela tá chegando de limousine Porque aqui você tem mais limousine vermelha, hein, Mistê? Hein? A Mistê virou um robô, gente Ah, eu não tô ouvindo nada Ah, voltou ao normal, a doida Acampamento Eu comprei aquela sorvete Você comprou meu sorvete? Que bonitinha Eu vou sentar aqui E eu vou comer Meu marshmallow Espero que não esteja envenenado, né? Opa, Mistê O seu sorvete tava envenenado Foi uma trollagem Ai, meu Deus do céu Eu ia te trollar esse mito Que que faz é essa? Foi eu, é troll Nossa Nossa, o cara não faz que tá nada Mas eu acho que isso daí não é a Mistê, não, gente Eu acho que isso aí tem cara de Paulinho Esse daí é meu irmão Né, Paulinho? Sou eu mesmo É, gente Paulinho sabe que eu tô jogando o jogo com a professora Oi? E ele também tá jogando lá no canal dele Ai, ele virou a Mistê aqui na noite E me enganou E eu tava enganando esse tempo Opa, tava enganado esse tempo todo Que ele me trollou Por que que ele tá rindo? Ai, que doido Tá showeiro de rir, galera Que meu robô É, tá tudo robotizado aqui Tá difícil, viu? Mas, então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado A gente encontrou a Mistê aqui no Adoptim, né? E no final a gente percebeu que era uma trollagem Não se esqueçam de se inscrever no canal De ativar o sininho Todas essas coisas Pra ter mais vídeos da professora aqui no canal Tá bom, galera? É isso Um beijo e até o próximo vídeo Fala tchau, Paulinho Tchau E passa lá no canal do Paulinho Que ele já fez dois vídeos Jogando a Mistê, galera E tá bem legal Vamos lá Tchau, tchau Tchau